Nossa, sexta-feira tem café da manhã. Patrícia Piazza tá com a gente hoje, se dando bem nesse café, hein, Pathy? Bom dia pra você! Bom dia, Manu! Você não sabe o quanto eu esperei por esse dia, viu, Manu? De participar desse café da manhã, delicioso! Sidney já tá mostrando aqui o kit da Delicata. Tem pão de queijo, tem carolina, tem biscoitinho. E a dona da casa, a dona Maria Divina, seu Manuel, prepararam também uma mesa maravilhosa pra gente. Com rosquinha, queijinho, muita coisa boa. E pensa numa família animada, Manu! Seu Manuel não parou um segundo da hora que a gente chegou aqui apaixonado por chapéu. Tá vendo aí, ó, todo no estilo. O vizinho tá aqui também pra acompanhar esse café da manhã. E além de chapéu, sabe o que ele gosta, Manu? Olha ele, gente! Toca em todos os bailões que tem. Olha aqui, ó, instrumento. Mostrou tudo pra gente já, já deu um show aqui pra gente. E a gente vai bater um papo com eles. Antes, quero conversar com o vizinho, porque ele é uma atração à parte, né, vizinho? Bom dia! Bom dia! O Manu é uma pessoa muito querida aqui por todos, todos da vizinhança. Pessoa espetacular. E realmente ele é diferenciado. Tá sempre alegre e trabalhando. E cinco horas da manhã ele já tá batendo no portão da vizinhança pra chamar pro café da manhã. É isso mesmo, seu Manuel. Bate na porta de todo mundo aqui. Com certeza! Olha, pra mim é um motivo de muita alegria e fico até emocionado. Ô, coisa linda, gente! Ah, não! É, eu sou muito machão, mas sou muito chorão. E esse programa da Record, eu adoro. Todos da Record. É um prazer muito grande receber vocês e o ranchinho nosso aqui é nosso e de todos os amigos. Tem uma vizinhança que é uma maravilha, uma esposa maravilhosa como meus filhos. Pois, gente, coisa linda. E só alegria. Só alegria! É aquela emoção que mexe com a gente. Ele foi só alegria da hora que a gente chegou, não parou um segundo, né, Maria Divina? Mas é um coração também mole, assim mesmo. Eu falei pra ele que vocês virem, ele já ficou todo emocionado, né? Mas, então, muito obrigada, um bom dia pra todos. Muito obrigada por vocês terem participado aqui comigo no café da manhã. Pois é! Gosto muito da programação de vocês e do Oloares, da... Esqueci do nome da Moreninha lá também, a Manuela, de todo mundo. Gosto de todo mundo de vocês. Assisto toda a programação de vocês, o Claudio Silveiro. Sorri demais da conta com as brincadeiras dele, do Oloares, da Cristal. De todo mundo. Gosto de todo mundo de vocês. Agora, a senhora disse que acorda cedinho, já liga na Record e vai até o dia acabar. É, até o programa do Oloares terminar. Então, um abraço pra todo mundo, de coração mesmo, viu? Agora, Maria Divina, tô sabendo que você parou presentes pro Oloares também, né? O que que é? Eu preparei umas lembrancinhas aqui pra ele levar pra chacra. E pra ele, o dia que tiver, ele manda me falar que se deu tudo certo. É umas mudas de banana. Se deu bem, Lolo! E umas outras coisinhas simples também, de coração. E um pé de jabuticaba também. Pelo plantar lá a chacra dele. Ah, ele vai gostar. Falando que se põe em bé, que ele gosta de plantar. Então, tudo bem. Agora, a Manu não tem chacra, mas a gente pode levar o café da manhã pra ela também, né? Pode levar o café da manhã pra ela. Que delícia! Se você quiser, pode fazer de boa o café da manhã pra eles, tá bom? Eu agradeço vocês. Seu Manoel, me conta. Você tava dizendo que vai pro bailão e é troca de chapéu a cada dança? É, de vez em quando eu troco de chapéu, né? Eles já falam lá que eu levo de quatro a oito, tem dia que eu levo dez chapéus. Gracinha. E gosto demais de... sou meio exagerado pra tudo, né? E qual que é o segredo de ter essa energia toda, Manu? Eu tô te falando porque ele não quietou um segundo. A gente chegou aqui às sete e meia da manhã, ele já trouxe a bancada onde ele toca os instrumentos, trouxe os instrumentos, trouxe os chapéus, ele não para. Qual que é o segredo de ter essa energia aos setenta e sete anos de idade? Olha, eu... com essa experiência de vida que Deus já me deu, vou até tirar o chapéu pra falar de Jesus, de Deus, né? Eu dou a receita pra pessoa viver bem e viver mais. O primeiro lugar na nossa existência aqui na Terra, na passagem nossa, é você acreditar no nosso Pai Maior, que é Deus. Em primeiro lugar é Deus. É abaixo de Deus, é a saúde. É isso. Em segundo lugar tá a saúde. E depois da saúde, porque a saúde é uma riqueza incalculável. Seu Manoel, vou ter que interromper, infelizmente, porque o nosso tempo estourou e a gente agora vai tomar café, porque eu acho também um dos segredos, né? Se alimentar bem, comer bem, um biscoitinho... Pô, pô, com certeza. Vamos nessa. Ser feliz acima de tudo. Pathy, obrigada. Que pena que o tempo tá curtinho. Seu Manoel, dona divina, ó, um beijo muito grande.